Salve, Bosco Maciel! Salve, meu amigo! Estou aqui te mandando essa saudação, você que por muito tempo manteve a Casa dos Cordéis, um espaço em que a gente esteve algumas vezes acompanhado de outros poetas, né? E eu, particularmente falando, poeta, pesquisador, diretor, também fiquei muito honrado de fazer parte, né, desta jornada, desta caminhada sua. E os Cordéis estão na minha vida desde sempre, também como autor, tenho muitos títulos publicados, né, desde a infância, e eu fiquei muito contente quando eu soube que tinha um espaço que se chamava justamente Casa dos Cordéis, para ele. É um espaço encantado, é um espaço que vai reunir e, de certa forma, vai agregar muitos dos que fazem, né, dos que mantêm viva a nossa tradição. E aí, conhecer outras facetas suas, como pesquisador, como cantor, como compositor, principalmente pesquisador dos romances, dos aboios, das toadas, desta poesia ancestral, né, que a gente reúne todas as matrizes que formam o que a gente chama de identidade. Então, com a Casa dos Cordéis, mesmo não estando mais em funcionamento, pelo menos enquanto espaço físico, eu sei que você ainda continua disseminando, né, a nossa arte, aonde você vai. Então, deixo o meu abraço, minha saudação, e em breve a gente vai se ver novamente em nome do Cordel. Abraço, meu velho!